O que você alimenta um cachorro por uns anos? Pega a visão, eu sei qual é a dele Ele quer te ver legal, mas não melhor que ele Eu já falei que aqui é só o papo reto É o justo e o leal, o certo e o correto Deus te dá toda a liberdade pra plantar, nego E você vai colher, só que você plantou Você já sabe como é não contar pra ninguém Faz o teu no sapatinho que o progresso vem Tá ligado, né, mano? O bagulho é desse jeito Com a mente a milhão sena tipo Bin Laden Se enfraquecer, não vai ter massagem Com a mente a milhão sena tipo Bin Laden Se enfraquecer, não vai ter massagem Ou se liga na fita, eu vou mandar assim Se envolveu, não vai mais ter fim Organização de terrorista Sou talibã da bachada Santista aqui no 70 Sou terrorista, sou talibã da bachada Começa esse rap numa satisfação Eu tô lado a lado com meu irmão Não tem simpatia, é realidade E a todo momento, falando a verdade Tem muitos comédia que quer se envolver Quer fama, respeito, não tem pra ceder Bota a cara Isso é pura verdade, deixa de caô É realidade, inimigo público número um Sou contra o governo e fodeu Oi, se liga na fita, eu vou mandar assim Se envolveu, não vai mais ter fim Organização de terrorista Sou talibã da bachada Santista Então quero ouvir Sou terrorista, sou talibã da bachada Cê está sintonizado Tá me escutando, essa é a voz do primeiro A todo momento, fazendo o que posso Tô envolvido Até os ossos, não tem compaixão Diz aí, Betinho Deixa de caô, é pânico em senhora e os bondes É anti-herói Tô na correria, quem pilota é nós Pra todas no nosso Brasil Liberdade já, salve de fuzil Inimigo público número um Assim ó, aqui hoje é só aula, tá ligado? Não leva a mão não, pode deixar a parte Todo lado do meu professor, meu padrinho E é o seguinte, não aprendeu direitinho, tá ligado? Vou dizer, que a vida é assim Vou dizer, que a nossa vida é assim Tem que saber lutar, tem que saber viver Cair, se levantar, ter forças pra vencer Tem que saber lutar, tem que saber viver Vou dizer, que a vida é assim Vou dizer, vou dizer, que a vida é assim Tem que saber lutar, tem que saber viver Cair, se levantar, ter forças pra vencer Tem que saber lutar, tem que saber viver Ó, se liga então, preste atenção na minha ideia Pega a visão, porque aqui o papo é reto Tô tranquilão, porque não há duas verdades O certo é sempre o certo Ó, nós na atividade, com muita humildade Respeito e lealdade, pros irmão, liberdade O cotidiano é violento, aí menor, fica ligado O crime é sem massagem Ó só, eu vou seguir firmão, com Deus no coração A luta continua, é contra a opressão Rafael, conduzível, o funk é hino É nós que cabe, irmão Vou dizer, que a vida é assim Tem que saber lutar, tem que saber viver Cair, se levantar, ter forças pra vencer Tem que saber lutar, saber viver Convicção, ó, ó Convicção Eu sei que a natureza cobra, ô espertão Tu para de fazer manobra, ô vacilão Tá enganando a si mesmo, então vê se acorda Tá em todo lugar, o sistema triangular Quer controlar, quer dividir pra conquistar Manipular, a sociedade igual do lado Pronto pra uma parte Mas só que Deus tá vendo E nós estamos por dentro Vai dar tempo ao tempo, enquanto há tempo E eu só lamento Enxerga suas atitudes, suas atividades Vou dizer, que a vida é assim Vou dizer, que a nossa vida é assim Tem que saber lutar, tem que saber viver Cair, se levantar, ter forças pra vencer Tem que saber, tem que saber, tem que saber viver Tem que saber viver, tem que saber viver Deixa eu rolar No momento simples de descuido, você não entende O que? O que? O moleque da favela O que o mundo espera? O dodo, canta aí que todo alemão, canta aí Quando criança, o mundo gira, vem torno do futebol O que? O que? Orava na rua da lomba Esqueceu com o meu amigo, vende doce no farol Mas é que o tempo passava e a mente daquele moleque mudava Sua mãe do sufoco, horas noites, sua torre aumentava Pendo vários exemplos, vendendo droga na beira do canal E a net, a sua mente vazia virou oficina E o moleque inocente se jogou no crime Virou o garoto do mal, esse foi o seu regime E o moleque inocente se jogou Aí nos 70, vários moleque, vários moleque E esse foi o seu regime E ele roubou, foi traficar Mas ele traficou, foi gravar É moleque, se joga na faculdade da favela Se você for aprovado, diploma é uma matraquinha linda e velha Lembre do sofrimento que já passou Ninguém sofreu como você Chegou sua hora de botar terror Te dou um carro do ano, uma casa amobiliada Já assiste em dois mil Já assiste em dois mil E o moleque inocente se jogou no crime Virou um garoto do mal, esse foi o seu regime E ele roubou E foi traficar e traficou Mas ele traficou Opa No quintal do alemão, filhado daquele jeitão Sem palavras Se vem mandado você vai conhecer A verdadeira fúria dos balcão boladão DL é fé em Deus R, DL é nóis Se tenta tamo junto, nosso bonde é pesadão Se vem mandado você vai conhecer A verdadeira fúria dos balcão boladão É fé em Deus R, DL é nóis Se tenta tamo junto, nosso bonde é pesadão Vem Deus Eu creio em Deus Eu amo a liberdade Eu honro a minha vida Eu represento de verdade Os pecadores aqui Também tem alma Com a proteção de Deus Confirma na pura calma É tipo assim É de coração Desejo pra você Vida longa e progressão, meu irmão Abra sua mente Se junta inteligente Funk da bachada é nóis Fortalecendo a corrente Vou te dizer Cê pode crer Quem sabe faz na hora Não espera acontecer Porque na pura paz Firmam forte na guarde Vitória acerta Palavra chave é a liberdade Se vem mandado você vai conhecer A verdadeira fúria dos balcão boladão R, DL é fé em Deus R, DL é nóis Se tenta tamo junto, nosso bonde é pesadão Se vem mandado você vai conhecer A verdadeira fúria dos balcão boladão D, L, F, R, D, D, R, D, L é nóis Nós tamo junto, nosso bonde é peso Juiz liberto o réu História o cadeado Deus proteja minha família e os irmãos que estão lá galados Mas Juiz liberto o réu História o cadeado Deus proteja minha família e os irmãos Só só irmão O que vou relatar como é o sofrimento O dia a dia dos irmãos que vivem do arrebento Sem ter certeza de um claro seguimento Segue representando E não importa o que o momento Mas quem vive a realidade já sabe que a gente sofre Correndo atrás da vida Na luta contra a morte Mesmo assim vamos em frente Se livrando do perigo E fazendo o que podemos Pra acabar com os inimigos Pois liberdade é a meta De todos os irmãos Estão condenados a viver numa prisão Não é assim que vai mudar a situação Enxergue a realidade Oh saudade E sobre esse refrão Vai Juiz liberto o réu História o cadeado Deus proteja minha família e os irmãos que estão lá galados Oi Juiz liberto o réu História o cadeado Deus proteja minha família e os irmãos Vai lá galado Eu não aguento mais Tiraram minha paz Mesmo dentro da prisão Não pense de incapaz Eu tenho uma força Dentro do meu coração Me ajuda a mudar Qualquer situação Eu quero poder lutar Na fé eu vou vencer Eu vou me superar E a todos surpreender Que te dou meu caminho Dentro da escuridão Oh Só Deus que é a salvação Eu quero acordar Só quero é ser feliz Eu vou representar Como eu sempre fiz Já sei não tem caô Se liga nas ideias É o alemão E o ratinho na favela Suiz liberto o réu História o cadeado Vai Deus proteja minha família e os irmãos que estão lá galados Vai Juiz liberto o réu História o cadeado E Deus proteja minha família Eu valeu a mão talada E o ratinho tá ligado É que o plano foi bem bolado Tudo esquematizado Entramos e saímos Sem ferir ninguém Se a carga vale ouro Minha vida também Colete a prova de barato Carne de munição O gerente abre um copo Nos fura na contenção Quando vamos pra pista Nós desce pra ficar rico Enquadra faz um pé Sem disparar nenhum tiro Depois é água de coco De marola com as piranhas Vai tocar na avena do parque O parque conduzida e exclama De férias do estrangeiro Casa de frente pro mar Aos 30 aposentais Faz isso emocional É o que? Tipo na casa de papel Oi, menor são cruel Vente brilhante Ficou rico Dólar, euro e diamante É a cota de felicidade Eu quero em ouro maciço Na casa de papel Os menor são cruel Vente brilhante Oi, ficou rico Dólar, euro e diamante É a cota de felicidade Onde eu quero em ouro maciço É que o plano foi bem bolado Tudo esquematizado Entramos e saímos Sem ferir ninguém Se a carga vale ouro Minha vida também Colete a prova de bala Com carne de munição O gerente abre o copo E os fura na contenção Quando vamos pra pista Nós desce pra ficar rico Enquadra faz um plano Sem disparar nenhum tiro Depois é água de coco E de marona Com aspirando Na nave com o pai Que cai corpos e não esplana De férias no estrangeiro Casa de frente pro mar Aos 30 aposentado Mas sem ser moço Aos 30 aposentado Tipo a casa de papel Os menores são cruéis Cala, Betinho Foi dólar, euro e diamante Cota de felicidade Eu quero em ouro maciço Vai, vai, vai A casa de papel Os menores são cruéis Vente brilhante Ficou rico Dólar, euro e diamante E a cota de felicidade Eu quero em ouro maciço Falando essa vida é louco E você tem que tá focado Bota o pé no chão E a cena tá ligado E vou do aliado Que parece tá virado Dizem toca Ai que a pista tá molhado Fogo no asfalto Fogo no cancã O califa queima É só perdido na rocã Oi, assaltante Que é bandido no bagulho E o da mole choque Só fica em cima do morema Mete macho, irmão Quer que não tenha água parada No José, menina Tá destravada Solta o colorido Que a liberdade venha Pro borro salmete A vá se trair a pé Entendeu o que é que desenha Que é vir mandado, venha A caminhada é longa Emocionado se comprena Pra as piranha Sou artista E pros web Pesadelo Pros heróis Sou coriga Mas só quero Meu dinheiro E pros parceiros Transparência Pro governo Marginal Pra as crianças Esperança Tô no México E desceu a favela E tchau Desceu a favela E tchau Desceu a favela E tchau Tô no México Oi, desceu a favela E tchau Desceu a favela E tchau Desceu a favela E tchau Favela do 70 Desceu De pistola, de rajada De fuzil Nós corre atrás Na terra Quem pode menos É quem vai chorar mais Aqui é campo minado Nosso time é mil grau Eu tô aqui E desceu a favela E tchau Desceu a favela E tchau Desceu a favela E tchau Todo no peito O nosso coração chora Mas que fatalidade Que não sai da memória Mas a vocês Eu mando essa canção Aqui De muitas lembranças Minha mente explora Hoje eu retrocedo Que saudade e memória Natal passado Reunimos irmão Eu vi A felicidade No seu rosto estampada Pois o Danilo Ia voltar pra quebrada Sua chegada Provocou emoção É assim Achamos que naquele ano Ia ser só glória 2-0-0-4 Era o ano da vitória Mas o futuro Foi cruel com o irmão Estamos boladão Estamos boladão Daniel Tu não Veja que situação Perdemos nosso irmão Veja que situação Perdemos nosso irmão Estamos boladão 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 Estamos boladão Daniel Tu não Veja que situação Nós perdemos nosso irmão Veja que situação Nós perdemos Nossos irmãos A vida é louca Quintão do Alemão, muito obrigado Rodj Alemão, FB, Dino do Morrão Tranquilidade que é nóis É lançamento, hein Alô, Dino do VB Pete Miller, I'm on the track Cromada na cinta, bem trajado O perfume exalando Magrelo chavo, tatuado Elas tão comentando De peão da quebrada Vejo tudo em câmera Diário 29, é o capeta Nas cento e cinquenta Bagulho é tenso Não tenta levar uma Não vem pagar de mostro Se não for porra nenhuma Saudade eu tenho E às vezes fico até bolado De um tempo que os MCs eram mais politizados Hoje é só Babacice, pra alcançar o hype Os cara tão valendo só Um comentário, um like Não sou um clipão Mostro robozão Teu flow é pesadão Cusão Não é porra nenhuma Se não tem formação Não é não O bagulho é tenso Então não tenta levar uma Não vem pagar de mostro Se não for porra nenhuma Bagulho é tenso Não tenta levar uma Não vem pagar de mostro Se não for porra nenhuma Saudade eu tenho E às vezes eu fico bolado De um tempo que os MCs eram mais politizados Hoje é só Babacice, pra alcançar o hype Os cara tão valendo só Um comentário, um like Não sou um clipão Mostro robozão Teu flow é pesadão Cusão Não é porra nenhuma Se não tem formação Não é não O bagulho é tenso Então nem tenta levar uma Não vem pagar de mostro Bagulho é tenso Não tenta levar uma Não vem pagar de mostro Tu não é porra nenhuma Se não for porra nenhuma Tu não é porra nenhuma Se não for porra nenhuma Daquele jeito família que tão no alemão Rodj, firmeza total Dinho da VP Alô Ferraros BS Meu mano Ratinho Tranquilidade que é nóis Nós contem no 70FB A fotógrafa É nóis Corrolho Alô São Paulo Alô Zanonotes Zona Leste Gil da VP Aquele pique Quintal do Alemão Baixada Santista Bolução Beto Vila Progresso É a festa É na festa de bandido Ela gosta dos menor envolvido É na festa de bandido Tô de mochila e radinho É na festa de bandido Ela gosta dos menor envolvido É na festa de bandido Tô de mochila e radinho Pô, 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 pô Traz o salu que nóis vai chapar Pô, 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 pô E as balinhas que nóis vai dropar Pô, 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 pô E o pico verde não pode faltar Pô, 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 pô Ela balança e não quer parar Jovem na festa É assim Para a escondida em cima de mim Tomo de bloco Tô afim Manda trazer a garrafa de gin Minha por faça Só de baque, 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 baque Escondido no jaco Preto e branco Tô em pauta Minha de frente em todo o estado Fica tranquilo Fica tranquilo Que hoje nóis veio pra comemorar A liberdade A liberdade Do nosso plano de saídinha Para os artigos Para os artigos É tanto que não dá pra contar Só atitude A gente foi Fique guerrilha Pra vos copar Para a VIP Para a VIP Bandida chique, cantou sem limite Desce mais um drink Mais um drink Que hoje nóis vai até o dia seguinte Levei dos mano Os que se foram pra não manrotar Só tem na peça Tem tiro pro ar pra homenagear É na festa de bandido Ela gosta dos menores envolvidos É na festa de bandido Tô de mochila e radinho É na festa de bandido Ela gosta dos menores envolvidos É na festa de bandido Tô de mochila e radinho Poupou, poupou Traz o salu que nóis vai chapar Poupou, poupou E as balinhas que nóis vai dropar Poupou, poupou E o bico verde não pode voltar Poupou, poupou Ela balança e não quer parar Cheguei na festa É assim Barra de bandida em cima de mim Eu vou de bloc Tô afim Manda trazer a guerra Faz de gi E o meu passa Só de maqui, maqui, maqui Vá escondido no jaco Preto e branco Tô em caldo Minha de frente é todo o estado Fica profilo Fica gentil Que hoje nóis veio pra comemorar A liberdade A liberdade Do nossos mano de saí de ar Vários artigos Vários artigos É tanto que não dá pra contar Só atitude Fique guerrilha Pobre escovar Na área vip Bandida chique Cartão sem limite Desce mais um drink Hoje nóis vai até o dia seguinte Levei dos mano Dos que se foram pra não vão voltar Só quem dá peça Tentindo pro ar pra menagear Era festa de bandido Ela gosta dos menores envolvidos Era festa de bandido Tô de mochila e radinho Era festa de bandido Ela gosta dos menores envolvidos Era festa de bandido Tô de mochila e radinho Poupou Faz o salu que nóis vai chocar Poupou Poupou E as varinha que nóis vai dropar Poupou Poupou E o bico verde não pode faltar Poupou Poupou Ela balança e não quer parar Tá ligado? É festa Ó Ó Ó Vai 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 São Paulo Machado é fratista Aquele dia aqui Levanta a mão pro alto e faz o três Vai ser pesado hein moleque Brota 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 São Paulo tá a mil graus Eu vou falar pra vocês Baixada tá a mil graus Eu vou falar pra vocês Brota no bailão porque aqui tá tudo três Brota no bailão Porque aqui tá tudo três Estola tá ok Colete tá ok Os fura tá ok E o tio tá ok Lota no bailão porque aqui tá tudo três Lota no bailão porque aqui tá tudo três Hoje o coisa vai pagar o mal que ele fez O coisa vai pagar o mal que ele fez Lota no bailão porque aqui tá tudo três Lota no bailão porque aqui tá tudo três E a pistola tá ok, colete tá ok, os furo tá ok E as pés? Lota no bailão porque aqui tá tudo três Trata no bailão porque aqui tá tudo trem Tamo fortemente, bem preparado naquele modelo Chegando em todos os estados eu vou te dar-lhe um papo Pega a visão na pura humildade Nós fizemos essa união e são vários irmãos que tão na mesma caminhada Pra o do respeito e disciplina na quebrada Somente blindada com disposição Aqui oposição, a gente arranca o coração Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Não passa nem do repódio É isso, as pesadas do repódio Aquele jeitão, alô, Rodj Deixa um salve lá pra mano, casuinha Oi, tamo fortemente Bem preparado naquele modelo Chegamos em todos os estados Eu vou te dar-lhe um papo Pega a visão na pura humildade Nós fizemos essa união e são vários irmãos Na mesma caminhada em prol do respeito E a disciplina na quebrada Somente blindada com disposição Aqui oposição, a gente arranca o coração Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Aqui tá tudo calmo e não tem neurose Aqui tá tudo três, não passa nem do repódio Daquele jeito. Essa é a lei da favela, vacilou, não tem perdão. Conspirar, aguentar, vai tomar sua rachadão. De um minuto pro outro pode estourar a guerra, abre lá no acertão. Vai dar um barco, abraça, os coisão vem de pistola, coitado de vocês. Olha em cima da laje, que o irmão tá de febrei. O barulho de pipoca, vai bater a atira. O barulho dos irmão é tipo bomba do preá. Começou, já tão recuando, porque tão no território da favela. É o comando, ó ligada, você tá no território da favela. É o comando da setenta, meu irmão. Alô Vila Margarida, comando. E eles tão no território da favela, é o comando. Comando, comando. São Vicente, Santos, Guarujá, Praia Grande, todas as quebradas da Baixada Santista. Tadinho da VP, no quintal do Alemão, naquele pique. Aviso o vacilão, que seus dias já estão contados. Saiu na traca, o mano que é nosso aliado. Comunidade, vem com a gente lado a lado. Põe só assim, ninguém zoa nosso mago. Se liga, maluco, porque eu desistei. Se liga, maluco, pra gente criar da VP. Tô com ninguém. Tu não pôde sossegado. Se liga, maluco, no que eu vou dizer. Se liga, maluco, no que eu vou dizer. Se liga, maluco, pra gente criar da VP. Não tiro ninguém. Não sou tirado. Tu não pôde. Mas se brotar na favela, a chapa vai esquentar. E se o conspirador colar, a chapa vai esquentar. Mas se brotar na favela, a chapa vai esquentar. Pedindo a liberdade pra todos os nossos banos, né, moleque? Madrugada, o coro come. Morador, tá tranquilo, sem neurose. Banca forte, muita disposição. Hoje, cantou o Alvarado dos irmãos Boladão. Boladão, é somente blindada. Tipes, oi de colete de matraca. Arrastrei nada, já tá tudo comentando. Tá ligado? E o nosso bonde tá passando. Tá bombando no litoral. Só quem é, vai. Tá normal, esse é o nosso cotidiano. É funk, fuzil e várias delas sarrando. É funk, fuzil e várias delas sarrando. Tá bombando no litoral. Só quem é rato? Tá capital. Tá normal, esse é o nosso cotidiano. É funk, fuzil e várias delas. Vamos lá! Madrugada, o coro come. Morador, tá tranquilo, sem neurose. Banca forte, muita disposição. Hoje já cantou o Alvarado dos irmãos. Ai, DP! Aqui é somente blindada. Nem do borral. Pistola de fuzil e de matraca. A treinada já tá tudo comentando. O nosso bonde tá passando. Tá roubando correntinha, mas não respeita a conduta. Quando chega na creche, vagabundo vira puta. Tá roubando bicicleta, mas não respeita a conduta. Quando chega na creche, vagabundo vira puta. Tá roubando celular, mas não respeita a conduta. Quando chega na creche, vagabundo vira. Diz que é bandido criminoso, mas não respeita a conduta. Quando cai nas ideias, vagabundo vira. Deixa eu te passar a visão, como começa a se ter. Ponto água lá na ponte, nos ventos e nas vielas. Já sei da situação, tá virando palhaçada. Tão roubando morador, aqui dentro daqui. Mas nós acertamos pelo centro, deixa eu te passar um recado. Vai pra sala de passar e depois vai entrar no prazo. A paz dessa cor é nóis, tu vai ter quem respeitar. Vinte e quadro, quarenta e outro, fazendo a favela girar. Tá roubando correntinha, celular e aliança. Depois plana de natal, mas não quer colar na banca. Seu menor emocionado, tu vai querer o que merece. Vai perder cozinha louca, depois que passa na creche. Tá roubando correntinha, mas não respeita a conduta. Quando chega na creche, vagabundo vira puta. Tá roubando bicicleta, mas não respeita a conduta. Quando chega na creche, vagabundo vira. Tá roubando celular, mas não respeita a conduta. Quando chega na creche, vagabundo vira. Diz que é bandido criminoso, mas não respeita a conduta. Quando cai nas ideias, vagabundo vira puta. Tá roubando. 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 ag�ou. Tem muita gente que ama você. A depressão bateu. Não sei mais quem sou eu. Eu tento encontrar forças pra continuar. Forças pra me encontrar. Boa noite!